Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Em cima Sempre assim Embaixo 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 Samba Samba São Paulo, que se amei! 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 Sempre assim! Em cima, em cima, em cima, sempre assim! Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo! Sempre assim, em cima, em cima, em cima, sempre assim! Embaixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo! Samba! São Paulo, que se amei! Samba! De janeiro! Samba! Samba! De janeiro! Samba! 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 De janeiro! De janeiro! Samba! Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim! Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo! Sempre assim, em cima, em cima, sempre assim! Em cima, em cima, em cima, sempre assim! Tchau!